Quer palpitar sobre esse assunto? Acha normal o Mauro Cid ir fardado ou acha uma afronta, como disse Lula, hein, deputado? Olha, eu acho que ali o Mauro Cid estava prestando contas a uma CPI de atos dele como um civil, como uma pessoa, num CPF. Eu acho que, e fardado naquele momento, eu acho que expõe as Forças Armadas e expõe, diz necessariamente, o Exército Brasileiro. Portanto, no meu ponto de vista, não havia necessidade dele usar a farda do Exército Brasileiro. E mesmo com o silêncio dele, deputado, o senhor acha que o 8 de janeiro está sendo esclarecido por essa CPI ou não? Olha, essa CPI, ela acabou tendo um viés muito ideológico e fruto de muita briga que acaba tendo como pano de fundo a lacração em rede social. E acho que, infelizmente, vai poder contribuir muito pouco com as investigações. Acho que a Polícia Federal tem feito um trabalho importante, acho que o Ministério Público, da mesma forma, os órgãos de controle. Mas, como o Josias falou, tem muita gente que vai lá, muito parlamentar que vai lá, que ao invés de fazer alguma pergunta, algum questionamento, algo concreto que possa ajudar nas investigações, vai com o celular na mão, faz alguma palhaçada para agradar determinada parcela da população, já sai e já vai embora, não fica nem lá para escutar ou para saber exatamente o que está acontecendo. Então, claro que a gente espera que todos esses fatos sejam esclarecidos, porque o 8 de janeiro foi uma das datas mais tristes da história do nosso país. Agora, eu acho difícil que essa CPI, com essas características que a gente está acompanhando, possa efetivamente colaborar com isso.